Olá, seja muito bem-vindo à programação da TVDD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibilizou a nova edição do programa Acorda, Nós em Rede. A gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Nosso tema para a conversa hoje é a educação a partir de uma determinada instituição federal, mas que tem ampla ligação afetiva com o Ceará e uma instituição muito sólida, que é o IFCE. E quem a gente traz aqui para a conversa é o reitor do Instituto Federal, o professor Wauly Menezes. Demorei para ler porque tem uma... escreve-se W-A-L-L-Y, mas lê Wauly. E é isso mesmo, professor. Você é muito bem-vindo. Coisa de cearense. Coisa de cearense. Muito obrigado, Hamilton, pela oportunidade. A Casa de Vovó Dedé e a TV de Vovó Dedé. Nós estamos muito felizes com a sua presença, Heitor. E aproveito e pergunto... Os desafios são muitos, sempre foram muitos. O Brasil é um país numa formação dinâmica. A gente não tem um período de 20 anos de muita instabilidade, porque é um povo... Eu lembro do amálgama do Darcy Ribeiro. A gente está sempre dentro desse amálgama, dessas mudanças intensas. Mas aí vem esse fato histórico, planetário, chamado pandemia. Eu queria saber o que aconteceu com a instituição durante a pandemia. Ela se fortaleceu? Ela perdeu aluno? Ela perdeu receita? Ela se preocupou com as pessoas? Enfim, o que ocorreu com a instituição durante a pandemia? Primeiro, a instituição, o IFCE, é uma instituição jovem, 12 anos, digamos assim. Agora, quando você comenta o que transformou em IFCE, aí a gente vira uma instituição centenária. Então, esse... 109 anos, se não me engano. Vamos fazer 112 anos em setembro. E essa transformação, ela veio através de muitos gestores, mas principalmente dessa construção coletiva dos seus servidores, dos seus estudantes. Na pandemia, o que é que mudou? O que aconteceu, similarmente, a todas as instituições. Muita adaptação, muito aprendizado, perdas. Lamentamos as mais de 530 mil vidas ceifadas pela pandemia. Mas, em função de todo esse aprendizado, nós evoluímos muito. Evoluímos em sistemas educacionais, vimos as nossas fragilidades, que são inúmeras, percebemos e escancaramos isto. Mas, também, através do enfrentamento aos desafios, buscamos o ensino remoto, integramos os nossos estudantes com novas tecnologias, os nossos professores, os nossos técnicos administrativos, as famílias também. Perdemos alunos, mas também ganhamos muito, porque saímos daquilo que se tinha de conhecimento de educação presencial ou tradicional. Evoluímos, mudamos, capacitamos, treinamos, dividimos conhecimento com mais de 1.560 professores que tiveram, da noite para o dia, de se readaptar, se readequar. Os nossos colegas servidores, técnicos administrativos que tiveram que trabalhar remotamente, a questão da integração com a internet. Demos um grande avanço por ser um Estado altamente conectado, fruto de trabalhos de muitos governantes, assim como aqui eu estou. E eu sempre, por ser físico, eu sempre digo, se eventualmente eu enxergar mais longe, é porque eu sempre estive sob ombros de gigantes, de grandes gestores que vieram antes de mim. Notadamente, se eu for me referenciar aos reitores, o professor Cláudio Ricardo, que foi o nosso primeiro reitor, o professor Vigílio, ao qual eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo e sucedê-lo. Então, ainda na sua pergunta, e a pandemia? Diz, olha, em todas as instituições foram pegas de surpresa. Mas o que é que isso demonstrou? Demonstrou que o IFCE, que o Ceará, que as instituições de ensino do Ceará, não estão tão bem, tão longe das instituições ditas internacionais e detentores de grande parte do desenvolvimento tecnológico. Nós nos superamos e demonstramos a elas que também conseguimos fazer muito com pouco e principalmente dessa questão do cearense. O que é que o Ceará tem de extraordinário? O cearense? O que é que o Brasil tem de extraordinário? Essa capacidade de nos adaptar. E o próprio Darcy Ribeiro fala isso. Então, essa é a evolução. Acredito eu que tenha muito a ver da nossa necessidade premente de adaptação por conta da sobrevivência. A gente teve as diásporas, a busca pela água, pela sobrevivência. Teve um tempo muito, talvez ainda haja algum resquício disso, mas houve um tempo em que fazer sucesso era ir para São Paulo e tinha ir nas artes, em qualquer tipo de ascensão profissional, tinha que sair do Ceará para ir buscar sucesso em São Paulo. Embora, a despeito de a gente ter uma localização geográfica privilegiada no planeta, nós estamos ali na esquina do mundo, olhando para a África, para a Europa, para a América do Norte, quando é que o cearense vai fazer sucesso aqui? Quando é que a gente vai desenvolver tecnologia de ponta aqui e ser percebido aqui? Não esperar que venha uma publicação em uma revista de São Paulo para a gente achar que ascendeu na vida. Primeiro, nós temos que nos aceitar muito fortemente. Por momentos, isso é muito sentido quando saímos, costumo dizer, quando saímos do castelo da reitoria, quando saímos do castelo da academia. Quando a gente se reconhecer profundamente, o Ceará dá um salto maior do que o que ele hoje já pode dar. Isso acontece, sabe, Hamilton, quando você, por exemplo, apropria um jovem ou um adulto de uma determinada tecnologia, de um determinado aprendizado, de uma determinada arte, em que ele se reconhece como alguém que transforma efetivamente aquilo. Em realizado isso, ele se empodera de algo tão transformador que independe do habitar onde ele se encontra. Por tempos, aí já era mais uma questão, eu diria, de oportunidade mesmo. A gente tinha que ir mesmo para São Paulo, tinha que ir para o Rio, tinha que ir... É onde as oportunidades estão. A mesma coisa acontece aqui, quando você sai do interior e vem para a capital. O que a gente precisa fazer? É interiorizar esse conhecimento, porque talentos imensos, fabulosos, fantásticos, nós temos no interior do Estado, e por falta de uma oportunidade, ou de um mostrar, eu não diria que nós perdemos, mas nós ceifamos ou atrasamos esse despertar. É isso que a gente precisa fazer. Existe oportunidade para todos, mas essa oportunidade precisa ser melhor iluminada para que seja vista. Isso é muito poético. Indo para a prática, o que a gente precisa fazer? Olha, a gente precisa sair da foto, sair do discurso e ir para a ação. Eu sempre considero inconcebível, nós produzimos aqui no Ceará, antenas que estão nos mísseis e nos satélites e nas espaçonaves americanas. Não sabia disso. Porém, a gente não consegue avançar com a mesma velocidade no semiárido, na convivência com o semiárido, na questão do trato com a água. Então, você vê esse reflexo, nós produzimos casas belíssimas, mas a gente não consegue sair da casa de Itaipa quando a gente viaja pelo interior. Então, às vezes eu fico pensando, será que nós realmente estamos no século da tecnologia? Sim e não. Sim por nos atrevermos, não por essa oportunidade de não chegar lá na ponta. É essa ponta que o IFCE, que as outras instituições de ensino, todas públicas e privadas, precisam se unir e atacar, enfrentar literalmente. Por enfrentar, já que o senhor me deu o gancho do semiárido, centro de inovação e difusão de tecnologias para o semiárido. O que é isso? É um centro de tecnologias, não simplesmente do ponto de vista da tecnologia da informação e comunicação, mas tecnologias do ponto de vista da integração com o semiárido, da questão relacionada a bovino, a ovino, capinocultura, a questão de se integrar com o habitar, com a água, com o solo, com o sol, é algo que vai sentir o Nordeste, olhando o que o homem do campo sente de maior enfrentamento. Aquela leitura das startups, perceber as dores para poder estudar possíveis soluções, é isso? Com ele participando da solução. E por meio de que? De editais para startups, soluções próprias, trazendo estudantes, como é que é a modelagem? Isso é aberto. Aberto por quê? Porque nós queremos chegar na ponta, no pequeno agricultor, nele, no filho dele, na família dele. Isso dentro dos nossos laboratórios no IFCS Campus Boa Viagem, coordenado pelo professor Yuri, professor João Paulo. Esse centro está funcionando em Boa Viagem, isso? Em Boa Viagem. É inconcebível um centro desse em Fortaleza. Verdade. Ele tem que ser no interior, ele integra o campo de Crateus. Ele tem que ter o DNA dessa necessidade, né? Tem, o DNA, a necessidade intrínseca. Ele hoje está com o IFCS Crateus, com o IFCS Iguatu, com o IFCS Boa Viagem e com o IFCS Tauá. Nós estamos com quatro a priori e isso vai se expandir. E aí vem também a questão da energia renovável, sol, é o que nós temos demais nesses centros. A integração disso com a agropecuária, com a zootecnia, com as técnicas. Nós vamos trabalhar desde a galinha poedeira, digamos assim, até mesmo tecnologias que consigam levar isso e vender isso internacionalmente. Você não pode conceber um projeto do ponto de vista que ele se adeque somente àquele habitat. Tem que ser visto internacionalmente, como a gente vê nos outros países, na Austrália, a gente vê em Israel, vê na Europa. A gente compra soluções de outros países porque a gente não pode produzir soluções e vendê-las, não é isso? Por vezes, soluções fabricadas aqui, que saem do Estado e nós compramos. Eu mesmo conheço meninos que desenvolvem tecnologias que são vendidas por outros países que nós somos clientes. E aí a gente se pergunta, e por que a gente não vende isso aqui? Então, por quê? Volta a sua segunda pergunta. Quando é que nós vamos deixar de sair do Ceará para ser reconhecido? Quando nós, empresários, academia, nos reconhecermos como seres que transformam, produzem tecnologia em toda a sua vertente, não simplesmente tecnologia da informação e comunicação, mas que envolva arte, envolva cultura, envolva meio ambiente, sustentabilidade, tudo isso, esse ecossistema que é intrínseco, ele não está dissociado. O senhor falou em alguns municípios e me veio a cabeça um mapa onde tem algumas unidades do IFCE que eu vi já faz algum tempo. Eu não lembro, não vou lembrar bem, mas eu lembro que era bem pulverizado, havia capilaridade. Me surpreendeu. Como é que está isso hoje na sua gestão, passado todo esse tempo? Tem capilaridade suficiente? Falta crescer? Como é que está a presença do IFCE no Estado? Para a educação, aquela história. Quanto mais, melhor. Se pudesse ter um Instituto Federal do Será e outras instituições em cada município, seria maravilhoso, estratégico. Educação nunca é demais. Hoje o IFCE, eu volto a dizer, isso é fruto de toda uma geração que trabalhou para isso. Todos os gestores aos quais eu aqui estou representando. Hoje o IFCE tem 35 unidades. Dessas 35 unidades, 33 são camp do IFCE, que estão no interior e na capital. Duas outras unidades, uma é a reitoria e outra é um polo de inovação do IFCE em Brapi, que é um polo que eu costumo dizer que todo empresário necessariamente tem que conhecer e somos muito conhecidos. Temos 600 empresas cadastradas nesse nosso polo de inovação e, salvo engano, 72, 74 projetos com empresas nacionais e internacionais. E participa efetivamente de editais ali para fomento de soluções nesse novo modelo que eu acho muito interessante, que é solução para a indústria têxtil. Aí você tem ali o direcionamento para a região do Estado, inclusive. A gente fez um trabalho com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, em apoio aos clusters de inovação, que integra essa modalidade, esse mecanismo. O que é que eu acho, que eu considero importante? Mais uma vez, a interiorização e o ataque a essas problemáticas. Você vai tratar o ramo de confecções, que é um ramo extremamente concorrido, sofre uma concorrência imensa da China, por exemplo. Mas nós conseguimos evoluir e fazer bons trabalhos. A questão também dos campos do interior é justamente essa fixação de talentos no interior. Na hora que você gera, por exemplo, você empodera um menino desse, que ele passa a ganhar 3 mil, 4, 5, 10, 20. Nós temos estudantes ganhando bons salários no interior. Olha isso, gira a economia no interior. Então, o IFCE, essa interiorização do IFCE e das demais universidades, das escolas técnicas profissionalizantes, permitiram isso, essa fixação de talentos, meninos esplendorosos, maravilhosos, que estão transformando as suas vidas, o seu município e gerando riqueza econômica e riqueza intelectual. Professor, o que o hidrogênio verde pode representar para o Ceará? O que ele pode fazer com esse Estado? Olha, da mesma forma como a gente saiu da era do fogo para a era, por exemplo, do silício. Eu considero isso uma transformação mais ou menos nesse nível. A gente vai para um patamar de eficiência energética, de geração de energia espetacular, como nunca antes nós pudéssemos imaginar. Você sai de tecnologias de geração de energia tradicionais e vai para a tecnologia de hidrogênio verde, notadamente quando nós conseguimos atrair, e estamos fazendo isso através de políticas do governo, através de políticas do governo do Estado, através das secretarias em si, notadamente, no nosso caso, no complexo portuário do campus do Pé-100, onde nós temos um campus nosso, focado na área da indústria, na área da energia. O hidrogênio verde vem justamente para alimentar toda essa necessidade energética que temos, não somente do ponto de vista da indústria, mas também do ponto de vista de outras necessidades, inclusive de locomoção, como carro, por exemplo, movido a hidrogênio verde. Por que outros estados não partiram na frente? Qual a característica do Cearaco que fez com que isso aqui parece, pelo menos na minha leitora, parece ter um grau de maturidade maior do que em outros locais do Brasil? O Estado se preparou, através também dos seus gestores, dos governadores que aqui passaram, para ter esse momento. O complexo portuário do Pé-100 é fruto de um trabalho de várias gerações de governadores. O Estado se preparou e essa questão do ponto de vista do capital intelectual é um grande diferencial. Nós temos aí mentes brilhantes, fabulosas. Você tem a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal do Ceará, a UVA, a URCA, a Unilab, o IFCE, essa rede de escolas técnicas profissionalizantes. Esse é um outro grande diferencial. Mas, principalmente, o fato de se acreditar que você ter uma política de planejamento de longo prazo permite que a gente consiga atrair esses players. Além do fato de que nós estamos mais do que preparados, nós estamos dando oportunidade para que eles venham, se estabeleçam, gerem emprego, gerem renda, mas, principalmente, encontrem possibilidades de avançar do ponto de vista do capital intelectual. Você pode ter tudo, terras, você pode ter tecnologias, mas se você não tiver um povo preparado, a gente não vai conseguir evoluir na velocidade que queremos. Eu já li muita coisa interessante sobre o hidrogênio verde e os números são impressionantes. Você chega a duvidar se está lendo certo. É de 90 bilhões, então, assim, é coisa de triplicar orçamento, triplicar... É algo a ver, obviamente, é uma semente que está sendo plantada, está germinando, e tem que ter cuidado com isso. Mas, aliás, alguns países do mundo fracassaram diante de grandes riquezas, né? Trouxeram guerra civil e etc. É bom ter muito cuidado sempre, pé atrás. Mas, isso também demanda... Nós temos uma educação pioneira, nacionalmente, mas nós não temos um nível intelectual pulverizado, porque a diferença é gritante de DH, de renda per capita. A história fez ter um crime terrível contra grande parte da nossa população, a maioria, inclusive. E a pergunta que ele faz é o seguinte, um imenso investimento, uma imensa necessidade de grande capital intelectual não pode provocar um apagão por conta exatamente dessa nossa dívida histórica com a qualificação, não? Sim, por isso que a gente precisa... Volto, eu enfatizo. Você não pode jogar todas as fichas em algo só. Você vai para o campo das telecomunicações. Nós temos a melhor estrutura de rede, se duvidar, do país. Ponto de lança para o planeta. Perdão, para o mundo. Se nós formos para a questão hídrica, nós precisamos, sim, fazer as adequações, mas nós temos vias hídricas que foram planejadas para que a gente permita... que nos permita crescer e evoluir. Na questão do ponto de vista energético, nós temos a questão dos ventos e do sol. Se nós concentrarmos isso em polos específicos, a gente comete o mesmo erro de concentrar tudo isso, por exemplo, em Fortaleza. Aí nós vamos viver uma oportunidade que eu tive agora recente de ser reapresentado... Se eu não me engano, é senador Pompeu, se eu não me engano, é senador Pompeu. Os campos de concentração da seca. Sim, sim. Onde a gente vai voltar a esse tempo. A gente precisa evitar isso. O que é que eu quero dizer? Nós estamos diante de uma tomada de decisão. Se seguimos em frente ou se paramos com o que temos. Precisamos seguir em frente porque as políticas de governo, desde a época do governador Gereissat, até agora, mais recente com o Camilo, elas são políticas pensadas, planejadas, com visão de Estado. para que o próximo governante que aqui apareça, assim como os reitores aos quais eu sucedo, planejaram o IFCE para que ele tivesse um caminho independentemente de quem esteja na gestão. Há alguns anos eu tive uma oportunidade, não lembro exatamente que ano, mas tive uma oportunidade fabulosa de ver lá no IFCE uma apresentação do coral cantando grande parte da obra do Belchior. É o professor Marcelo Leite, flautista, que hoje está em Portugal fazendo o doutorado dele. E ali é interessante verificar, professor, que o IFCE tem na sua semente, na sua gênese, na sua formação, por mais que tenha mudado de atribuição, de missão ou de nomes, enfim, e tenha se envolvido em diversas multifacetadas formas de se apresentar à sociedade, tem a tecnologia como ponto fundamental, e isso nunca deixou de ser, desde que nome a escola técnica. Então, e ao mesmo tempo, esse movimento cultural, humanístico, impressionante, às vezes apenas para dentro da própria escola, e às vezes que reverbera um pouco, foi o meu caso, que não era aluno na época, mas que fui para lá assistir. Enfim, eu queria entender como é que o senhor vê essa instituição que tem essa dicotomia para o bem, essa contradição para o bem de um movimento artístico pulsante, ao mesmo tempo que tem a tecnologia como seu agente motivador mais forte. Eu costumo sempre dizer que você não faz tecnologia para máquinas. Nós pensamos tecnologia para pessoas. E o que nós percebemos é que existe uma integração muito forte entre a arte, entre a cultura e esse lado tecnológico. E a FCE, ele deixou de ser uma casa especificamente tecnológica. Ele se abriu a outros horizontes. Nós temos curso na área de letras, nós temos curso na área de teatro, arte, temos um mestrado profissional em artes, que trabalha muito, não só da arte em si, mas das tecnologias que envolvem e abraçam a cultura como um todo. É um ser holístico. O IFC é esse ser latente e holístico que busca essa integração. Por vezes, por nós não nos apresentarmos mais ou como deveríamos apresentar, se tem essa noção de que é escola técnica, especificamente cursos técnicos e tecnológicos, mas quando não? Nós temos artistas, professores fabulosos, com mestrado e doutorado internacional, que trabalham muito arte, cultura, ciência humana, sociologia, filosofia, e a integração disso com as outras áreas do conhecimento, das engenharias, das ciências e da terra. O senhor é um reitor que quer sair do castelo, é isso? O IFC é, assim como as outras instituições, precisa, eu tenho dito aos meus colegas, calçar as sandálias da humildade. O que é calçar as sandálias da humildade? É se desnudar daquele conhecimento que é só seu, para que a gente possa chegar na ponta, aprender também. A gente aprende muito com o que recebe. A gente precisa se desencastelar. O senhor concorda que isso para o acadêmico não é fácil? Concordo, mas da mesma forma como não foi fácil ele entrar na academia, fazer mestrado, doutorado, chegar a um nível, esse retorno à base é estratégico para que ele demonstre que ele consegue transitar entre esses mundos. E efetivamente isso se faz como? Se faz rompendo alguns paradigmas, se faz valorizando o trabalho que é feito na ponta, na base, os nossos extensionistas, não é só o IFCE, os nossos, toda a rede de educação precisam ser melhor valorizados, reconhecidos. Como é que se faz isso? É vivendo, vivendo cotidianamente isso. É algo que se faz da noite para o dia? Não. Talvez precise de uma outra gestão e outra para que isso aconteça. Mas isso vai acontecer de uma forma ou de outra. É uma transformação que tem alguém batendo na porta e se a gente duvidar, essa porta vai ser literalmente arrombada. Porque essa transformação é necessária. A sociedade quer isso, o mundo busca isso. A gente chegou num momento que a gente está na transição. e essa transição ela vai ser realizada independentemente de qualquer coisa. Não há nada que suporte o poder de transformação que bate a porta. Verdade. E por falar em transformação, a gente se deparou com o Brasil diferente do que aquele Brasil lírico dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, o Brasil do futebol, o Brasil da alegria e de repente a gente entrou numa politização que às vezes é necessária porque nos obriga a olhar para as coisas sérias que a gente renegou durante a nossa história, mas às vezes passa do ponto de ebulição e beira a incivilidade. Em algumas faculdades, em algumas universidades, em algumas instituições, isso é mais pelo perfil de estudante, isso é mais sério que outros. Como é que é o movimento político dentro do IFCR? Não é tão diferente das outras instituições. Recentemente, eu estava num evento que tratava dos NEABs, que são os núcleos afro-indígenas, e uma pessoa fez uma pergunta à professora, disse, hoje o mundo está muito chato porque a gente não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a professora respondeu assim, de um jeito que eu fiquei encantado, disse, agora que está divertido. Mas por que isso? Porque nós nunca enfrentamos, nem dialogamos, com ações que necessariamente estavam ali latentes, e a gente sempre deu as costas. A questão de tratarmos os quilombolas, os indígenas, a população LGBTQIA+, mais a questão de você não entender a necessidade de que esses mundos precisam se conversar, e essa polarização é fruto desse rompimento de que ou a gente vai ou não. É o que eu falei, a mudança está batendo a porta. Essa questão política, ela é necessária até mesmo para que a gente veja essa polarização. Será que a gente tem que buscar um centro? Será que é isso que é importante, o centro? Ou a gente tem que esticar essa corda até ver o que é que resta disso? Os movimentos políticos, eles são importantes dentro de uma instituição, porque se nós somos uma instituição de ensino, como é que eu vou... Será que sou eu que tenho que não permitir isso? Muito pelo contrário, isso tem que ser vibrante, isso tem que ser algo que nos coloque a pensar e repensar. temos os cuidados institucionais, e esses cuidados institucionais precisam saber diferenciar todas essas políticas que estão por conta de tudo isso. Mas não podemos jamais, 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 tratar de temas sensíveis como a pobreza menstrual, de temas sensíveis como o assédio sexual e o assédio em todas as suas formas que podem e acontecem dentro não só de uma instituição de educação, mas em todas as instituições, sejam elas públicas ou sejam elas privadas. Quando... Como é que está na questão temporal a sua participação, a sua missão dentro da reitoria? O senhor é... É de quanto tempo? É mandato? É um mandato de quatro anos. E o senhor está no primeiro mandato? É, no primeiro mandato. Eu não sou muito de contar o tempo, apesar de ser físico, certo? Mas eu acho que estou com seis meses de reitoria. Temos aí na nossa três pró-reitoras mulheres. Não por serem simplesmente mulher, mas pela meritocracia, pelo capital intelectual delas, pelo que elas representam, que é a pró-reitora Cristiane, Cristiane, de ensino, a pró-reitora Joélia, que é em pesquisa, pós-graduação e inovação, e a pró-reitora Ana Cláudia, que é da parte de extensão. E a outra, nós temos os outros dois pró-reitores, que é o professor Helber, que é engenheiro na área de administração, e o professor Marcel, que também é engenheiro na área de gestão de pessoas. Então, esse time tem aí mais três anos e seis meses à frente do Instituto. Minha pergunta é, para finalizar, o que o senhor quer ter realizado no final da sua gestão? A principal meta ao final da gestão é honrar o nome do Instituto Federal do Ceará. O que é que eu quero ter realizado? A oportunidade de interiorizar mais, mais e mais, e fixar mais e mais e mais talentos no interior do Estado. Eu creio que essa é uma grande missão, porque a gente vai estar fortalecendo o Estado, agora, de dentro para fora. Essa é a missão que eu considero mais importante. Não só em tecnologia, em todas as áreas que sejam interessantes para o Estado e para o IFCE. E que nós ataquemos problemas como a questão da energia, questão de recursos hídricos, as questões de tecnologia. Isso é o que a gente precisa fazer. Internacionalizar o IFCE. Há espaço ainda na sua gestão para crescimento físico e mais pontos do Estado do Ceará? Isso é algo que não está sob o domínio dessa gestão. Espaço para educação, como eu sempre falei, é melhor abrir escolas do que presídios. Quanto mais escolas, quanto mais instituições de educação, melhor. Cabe outros institutos e outras universidades do Estado? Sim, cabem. Mas isso precisa ser visto com muito cuidado para que a gente não crie um sentimento que volta à sua segunda pergunta. Quando é que o cearense vai acreditar mais nele? Quando nós dermos os resultados que ele espera. Você não pode gerar frustração nas pessoas. Você chega com a instituição, promete isso e aquilo, ao final nós temos um perigo imenso que já é a sua terceira pergunta. Nós podemos ter e temos a população melhor capacitada, a geração melhor capacitada de todas as gerações que tivemos. Pode buscar. mas a oferta de emprego e a questão do acreditar que você pode empreender, isso está tão barreirado que gera uma coisa chamada frustração. Aí você gera uma pergunta que dói nos meus ouvidos. Para que eu vou estudar? Se eu vou estudar muito e vou evoluir pouco, onde é que eu vou continuar na mesma? A pergunta tem que ser outra. eu preciso estudar e oportunizar que outros estudem para que nós consigamos avançar mais e mais e não ficar ali preso, embarreirado. Essa frustração é algo que eu me preocupo muito. Só para finalizar mesmo agora, de fato, quando é que o hidrogênio verde passa a ser realidade econômica? Eu creio que dentro de três anos a gente tem isso. Apenas três anos? Pelo menos é o que a gente pretende. Professor, nessa Câmara que é a sua Câmara, o senhor tem um tempo que o senhor achar necessário para dizer algo que eu não perguntei e o senhor acha fundamental deixar registrado. Enfim, e uma palavra final. Primeiro, eu quero agradecer o espaço aqui no programa Acorda, para aproveitar o próprio nome e dizer que o Ceará precisa acreditar em si e acordar mais ainda. O IFCE e as outras instituições elas precisam se unir, se integrar e temos aqui no universo de reitores, no universo de diretores a oportunidade para fazer isso. A questão de que estamos saindo mais fortes dessa pandemia, muito mais fortes, mais resilientes do que somos enquanto cearense e dizer que o IFCE é uma casa que deseja abraçar todos, todas e todes. Eu vou usar esse termo porque até mesmo a língua, o idioma, ele precisa ser renovado. E de mostrar que é uma casa de integração, uma casa que permite múltiplos saberes e deseja que isso aconteça porque, afinal de contas, nós somos uma academia e precisamos ter essa, por vezes, convergir e por vezes, divergir buscando uma convergência naquilo que é estratégia para o Estado. Professor Valli Menezes, eu agradeço imensamente a sua companhia, a sua participação aqui. Agradeço também você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às oito da noite, uma nova edição, sempre inédita, é claro, do programa Acorda trazendo algum assunto importante para você. Muito obrigado pela Boa Companhia e até semana que vem. Tchau. Tchau.